Os versículos 18, aliás, 23 até o 26, diz assim a Palavra de Deus. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Por que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por que que aproveita o homem, grandeando o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que admite as minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na do pai e dos santos, anjos. Amém. Amados irmãos, é fácil dizer que é evangélico, até virou moda. Ultimamente, ser evangélico é status. Os artistas, os jogadores de futebol, com raras exceções, tem alguns que são, de fato, são servos de Deus mesmo. Mas alguns usam o status apenas para se promover e para ter cada vez maior o número de ídolos. Daqueles que o seguem, aqueles que o admiram. Mas, seguir a Jesus, não é fácil, seguir a Jesus tem um preço. Seguir a Jesus, de fato e de verdade, requer, primeiro, renúncia. Tantas coisas que eu quero fazer e que gostaria de fazer, Porém, como cristão autêntico, como verdadeiro cristão, eu tenho de me abster dessas coisas. Porque, senão, eu não posso, na verdade, dizer que sou um seguidor de Cristo. E, Jesus, é quem declara isso, quando diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, meus amados irmãos, significa levar o instrumento de execução até o local do sacrifício. Jesus, para salvar as nossas almas, ele levou a cruz até o lugar da caveira. Então, se nós, de fato, somos seguidores de Cristo, Temos que renunciar a tantas coisas, para que Jesus se agrade de nós e para que o mundo possa contemplar De que, na verdade, nós somos seguidores de Cristo. Na época de Jesus, muitos galileus haviam morrido deste modo pelos romanos. Eles levavam a cruz, que era o instrumento da execução, ao lugar onde eles eram sacrificados. Então, nós temos que nos sacrificar a cada dia. O nosso egoísmo, muitas vezes, os nossos prazeres, desejo de estar em alguns lugares, o desejo de fazermos algumas coisas, nós temos que sacrificar, Porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Portanto, levar a cruz, significa identificar-se com a mensagem de Cristo. Mesmo que isto implique a nossa própria vida. Eu fico pensando, meus amados irmãos, Se de repente o Brasil, espero não esteja profetizando, fosse invadido pelo islamismo, O que você faria? Como você iria agir, ou reagir, numa situação dessa? É para se refletir, é para você fazer uma análise. Nós estamos num país que ainda temos liberdade de pegar a Bíblia, Parar numa esquina, com um ou com dez, Abrir a Bíblia, a harpa, cantar, ir de louvor a Deus, pregar a palavra, Fazer convite para que as pessoas possam aceitar a fé. E cada vez, a gente vê essa ação diminuindo. Cada dia está menor essa ação. Há alguns anos passados, a gente chegava da praça Pedro II, Na praça Rio Branco, na praça do INSS, como chamava ali a... João Luiz Ferreira, Ali na praça do Ministério da Fazenda, né? A gente encontrava alguns, Que às vezes alguns achavam que eram loucos, chamavam de loucos. Muitas vezes o réuri Entrava no metrô, nos ônibus, Pregando a palavra de Deus. E para muitos, eram um louco. Mas, naquele trabalho que ele fazia, Muitas pessoas, às vezes não aceitavam, Dentro do ônibus, dentro do metrô, Mas depois, eles... Refletiam. E eu conheço alguns, Que declaram, Ter aceitado a Jesus Cristo, Ouvindo o réuri na praça, O afilho nas praças, Ou no metrô. Então, levar a cruz, É identificar-se com a mensagem de Cristo, Mesmo que isso implique a sua morte. Que alguns lhe chamem de quadrado, De cafona, Mas pregue a palavra, Declare que você, de fato, É um seguidor de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Devemos negar, O desejo egoísta, De usar o nosso tempo, O nosso dinheiro, Como nos apraz, E de escolher, Uma direção na vida, Sem levar em conta, A Cristo, O nosso Salvador. Aleluia! Seguir a Cristo, Nesta vida, Pode ser caro, Mas no final, A dor e o esforço, Que você passará, Serão amplamente recompensados, Com a vida eterna, Na presença de Deus. Louvado seja, O maravilhoso nome do Senhor. Aleluia! Deixe que lhe chame de quadrado, De cafona. Mas, Seja, de fato, Um autêntico seguidor de Cristo. Aonde você estiver, Seja um crente antipático, Mas falando do amor de Deus. Falando do sacrifício, Que ele realizou, Na cruz, Para nos propiciar, A salvação, Perdão, E vida eterna. Louvado seja, O nome do Senhor. Hoje, meus irmãos, Aleluia! Nós gastamos, O nosso tempo, Falando de política, Falando de futebol, De economia, E de tantas coisas. A coisa que mesmo se fala, É do amor de Cristo, E do poder da palavra, Do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não perca tempo, Com aquilo que, Não lhe dá, Alegria, Ou que não lhe dá, Satisfação. E que não lhe dá, Certeza, Da vida eterna, Ao lado do Senhor. Aleluia! Muitas pessoas, Se deslocam, Daqui, Crentes ainda, Até pastores, Já, Já vim, Em épocas passadas, Saíram daqui, Para Fortaleza, Daqui para Curitiba, Para Brasília, Para assistir, A seleção brasileira, Jogar, E apanhar, Graças a Deus, Que apoiou, Né? Mas iam lá, Deixavam as suas igrejas, Deixavam, E teve um, Que ainda teve, Ainda a ousadia, De fazer, Sabe um, Como é que ele chama? Uma selfie, E botar, Na sua rede social, Pastor, Pastor, Estão, 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 Dispostos, A pagar, Uma passagem, Cara, Para ir, Assistir, Afinal, Da Libertadora, Lá na Argentina, Ou lá em Paris, Quando lá, Jogam, Para ir, A qualquer país, Para assistir, A seleção brasileira, Jogando, É surpreendente, Que Jesus, Exija, Muito menos, Do que isso, E muitos, Não estão, Dispostos, Ou não tem, Disposição e satisfação, Em obedecer, Ao chamado do Senhor, Jesus disse, Ide pelo mundo todo, Pregue o Evangelho, A todas as pessoas, Para cumprir, O que Ele mesmo fez, Mateus capítulo 9, Versículo 35, Jesus diz, A palavra de Deus, E Ele ia, De cidade em cidade, De povoado em povoado, Ensinando, A fazer escritura, Na sinagoga, Pregando o Evangelho, Do reino, E curando, Toda sorte, De enfermidade, De moléstia, Entre o povo, Aleluia, Eu estava em casa, Ontem, Orando, E eu pensei, Que, O avanço, Da ciência, Fez com que, Muitos crentes, Se não perder a fé, Pelo menos, Já não exerce, Como antigamente, Alguns anos atrás, Não é muito distante daqui, Alguém sentia, Qualquer enfermidade, Ligavam ao pastor, Ou para a irmã, Do cidadão, Ou minha irmã, Eu estou sentindo isso, Eu estou passando por isso, Ora por mim, Acreditava, Que se o irmão, Se a irmã orasse, Deus ia agir, Deus ia operar, Agora, Por qualquer tosinha de cabeça, Tem um plano de saúde, O que não tem, É acusa, As autoridades, Porque o SUS não funciona, Porque não sei quem não funciona, Mas Jesus é o mesmo, Aleluia, Basta você, Elevar a Ele, A sua oração, E clamar a Ele, E pedir, Ele vai ouvir, A sua oração, E vai responder, Aleluia, E vai lhe dar vitória, Para a glória, Do nome do Senhor, Aleluia, Seguir a Cristo, Meus irmãos, Não é fácil, Mas é, Maravilhoso, E a recompensa, É maravilhosa, É céu, Por certeza, Aleluia, Podem, Lhe chamar de doido, De quadrado, Ou de qualquer coisa, Mas que você estiver fazendo, Aquilo que Jesus mandou, Você estará fazendo, Algo que glorifica a Ele, Que exalda, O seu santo nome, Há pelo menos, Três condições, Que devem ser atendidas, Por parte daqueles, Que querem seguir, A Jesus, E a primeira é, Negar, Está disposto, A negar, A si mesmo, Negar a si mesmo, É não ter vontade própria, É viver para a glória de Deus, Aleluia, Eu fiquei chateado, Nessa semana, E até liguei, Para um pastor do interior, Um pastor missionário, Que ele veio no meu gabinete, Que eu preciso falar com ele, Porque só Deus sabe, Irmão, O que passa dentro, Da mente, E do coração, De um pastor, Que ama missões, Nós temos, Desenforçado, O máximo, Que pudemos, Para, Que o evangelho, Alcance o Piauí, O Brasil e o mundo, Eu fui, Nós fomos a África, E Deus abençoou, Tanto aquela viagem, Aquela viagem, Foi uma viagem, Que marcou, Muita gente do Piauí, Liga para mim, E fala, Dos vídeos, Que eu ouvi no passado, O trabalho foi feito, Mas, Com a ida a África, A filha do pastor, Disseu Macedo, Sentiu o desejo, De ir, Prestar serviço, Por um ano, Na África, Uma moça, Formada, Em odontologia, Um dos cursos, Mais caros, Que tem, Que o pai, Pagou para ela fazer, Já estava empregada, Já ia fazer, Não sei nem dizer o tempo, Uma residência, Alguma coisa assim, E de repente, O pastor, Esteve lá, Ela ouviu, Os vídeos, Que nós estávamos na África, Produzimos, Ela ouviu, Ouviu e viu, Ouviu e viu, Ela sentiu, O desejo, De fazer missões, E foi lá, Um pastor louco, Eu digo assim, Na brincadeira, O pastor Elias, Lá do Maranhão, E pregando lá, E olhou para ela, E disse, Olha menina, Deus lhe quer na missão, Impactou, Após aquela manhã, De avivamento, Eles conversaram, E o pai disse, Nós vamos ver, Falar com o pastor Reinério, Com o pastor Betaliel, Vamos ver o que podemos fazer, Eu estava indo na África, Quando o pastor Macedo, Me ligou, O pastor Macedo, Que eu digo, É o de Seu Macedo, Lá de Campo Maior, E falou, Desse encontro da filha, Com o pastor Elias, E, Aquela, Aquele encontro, Geronela, O desejo de ir para a África, Exatamente para a cidade, Rufisque, Onde nós estávamos, Trabalhando, Naqueles dias, E como eu não gosto, De fazer nada, Sem comunicar ao meu presidente, Eu digo, Macedo, Quando eu chegar aí, Eu vou a Campo Maior, Conversar com você, Aí nós vamos conversar com o pastor Betaliel, E se Deus tiver no negócio, Nós vamos, Fazer uma parceria, E assim procedemos, Chegamos, Conversamos com ele, Com o pastor Betaliel, Uma reunião na CEDEP, E resolvemos que ela ia para a Rufisque, Passar um ano, Prestando serviço, No porto de saúde, Daquela, Aquela cidade, Da igreja, É da igreja, Da qual nós estivemos lá, Mas nessa semana passada, Irmão, Eu fui surpreendido, Eu não gosto muito, Desses grupos sociais, Desse zap, Que tem aí, Mas de repente, Alguém me ligou, Pastor, Está uma confusão danada, Aí no grupo, Aí diz lá, O nome do grupo, Por que irmão? É porque diz que, A filha do pastor Macedo, Com apoio da secretaria, Está indo para, Para Senegal, Tem tanto Senegal aqui, Dizia lá a pessoa, E a secretaria, Não lembra, Eu só lembro de Senegal lá na Rafa, Aí eu disse, Meu irmão, Eu não vou responder nada, Porque quem responde por mim, É o céu, Jesus é que conhece, O meu coração, E sabe da intenção, Do meu coração, Não vou responder nada, Aí depois, Disseram, Irmão, É um, É um do que você tem ajudado muito, Inclusive, É pastor missionário, E aí eu, Não disse nada, Mas eu liguei para ele, E pedi, Que nessa semana, Ele esteja no meu gabinete, Na secretaria, Porque eu quero conversar com ele, Porque se você não quer fazer, Irmão, Pelo menos não atrapalha, Não é? Não atrapalha, Porque, É, Nós estamos para cumprir, O que Jesus determinou, E quando Jesus, Vocês serão as minhas testemunhas, Em Jerusalém, Toda a Judéia e Samaria, E até os confins da terra, Ele está falando, Simultaneamente, Eu não posso pensar, Que eu vou ganhar, Todo o grande de céu, Para depois sair, Para outra, Área do Piauí, Não, Eu tenho que estar aqui, Eu tenho que estar ali, E aonde Deus nos permitir, Nós iremos, Aleluia, Para pregar a palavra de Deus, Porque queremos cumprir, A vontade do Senhor, Então, Há pelo menos, Três condições, Que devem ser atendidas, Por parte daqueles, Que querem seguir a Jesus, Primeiro, Está disposto, A negar a si mesmo, Negar a si mesmo, É não ter vontade própria, É viver para a glória de Deus, Você está vivendo, Para a glória de Deus, Qualquer coisa, Que você fizer irmão, Se não for para a glória de Deus, Não vale a pena, Tem pessoas sofrendo, Viu, Mas não é pela, Pela causa do Evangelho, Tem pessoas sofrendo, Mas não é, Porque está, Fazendo com que o nome de Cristo, Seja glorificado, Você está, Vivendo, Os lugares que você, Frequenta, Glorifica a Deus, As suas amizades, Aqueles com quem você, Mantenha amizade, Glorifica a Deus, Tudo isso, Tem que ser avaliado, O salmista, No salmo primeiro, Versículo primeiro, Diz que bem-aventurado, É o homem, Que não anda segundo, O conselho dos ímpios, Não se detende, O caminho dos pecadores, Nem se assenta, Na roda dos escarnecedores, Tem pessoa irmão, Que não vale a pena, Você, Gastar, Tempo, Conversando com ele, Porque nada que ele diz, Realmente, Aproveita, Nada que ele diz, Glorifica a Deus, E que é, Importante, Você está evangelizando alguém, Mas tem pessoa que, Não aceita a palavra, Fica sempre criticando, Sempre trazendo, Dificuldade, Então irmão, Se afasta, Desta pessoa, E procura outro, Que esteja disposto, A emprestar os seus ouvidos, Para ouvir, A santa, E inerrante, Palavra de Deus, Aleluia, 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 Não é cara a si mesmo, É não ter vontade própria, Aleluia, Aleluia, Eu pergunto, Meus irmãos, E minhas irmãs, Lá onde você estuda, Lá onde você trabalha, Como é que está o seu testemunho? O seu testemunho lá, Glorifica, O nome de Deus, Ou você, É mais um, Entre a multidão, Que aceita tudo, Que fala tudo, O que eles falam, Porque se você, Não fizer a diferença, Se você, Não está influenciando, Certamente, Você não está glorificando, O nome do Senhor, Porque é sempre, Que nós posicionamos, De acordo com o Evangelho, Sempre teremos opositores, Se aonde você trabalha, Todo mundo bate palma para você, Se re, Examine, Certamente você não está, Vivendo, E praticando, O verdadeiro Evangelho, Como é que eu posso, Meus amados irmãos, Influenciar, Ou atrair alguém, Se eu falo, As mesmas baboseiras, Que eles falam, Como é que eu posso, Atrair alguém para Cristo, Se eu for, Os mesmos lugares, Que ele vai, Em muitos lugares, Onde temos a convicção, De que Deus, Não está, Satisfeito, Não está prazeroso, Com a nossa estadia ali, Como é que eu posso, Atrair alguém, Se eu me visto, Igual, Ou pior do que ele, Ou você pensa, Que o mundo, Não olha para você, Ou você pensa, Que o mundo, Não está, De olhos fitos em você, Dizendo, Antigamente, A Assembleia de Deus, Era diferente, Um dia desse, Eu tive, A audácia, De dizer para o presidente, Ele veio, A minha Assembleia de Deus, Eu digo, Meu pastor, Permita a minha franqueza, A Assembleia de Deus, Não é mais metade, Do que ela era, Quando eu aceitei a Jesus, Como o Salvador, Naquela época, Em que tudo era pecado, Em meio da rua, Jesus batizava, Com o Espírito Santo, No meio da rua, Demônio se manifestava, O pastor orava, O irmão orava, O demônio iria embora, E a pessoa aceitava Jesus, Como o Salvador, Era assim, Mas agora, Há um Evangelho light, Não é, Um Evangelho light, Que, Não, É assim mesmo, É não irmão, Jesus quer, Que nós façamos a diferença, Aleluia, Jesus quer, Aonde você estiver, Que as pessoas olhem para você, E digam assim, Essa mulher é crente mesmo, Esse homem, É crente de verdade, Tudo que ele faz, É diferente, Ele se comporta diferente, Ele tem compromisso, Nos seus negócios, Ele compra e paga, Porque as vezes, A gente ouve, De que há, Irmãos infelizmente, Que compra, Mas não paga, Que dá cheque, Ou não, Não se usa mais cheque, Graças a Deus, Mas o pastor Nestor, Dizia assim, Irmão, Tem alguns, Até pastores, Que manda, A contribuição, Da conversão em cheque, É um cheque, Por rachudo, Vai e volta, Vai e volta, Vergonhoso, Irmão, Como é que você entrega, O seu dízimo, Na casa de Deus, Com cheque, E quando, O cheque é colocado, Quando chega no banco, Não tem fundo, Misericórdia, 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 Aleluia, Aleluia, Segundo lugar, Tomar a cruz, Segui-lo, É estar disposto, A morrer, Por Jesus, Se isso for necessário, Aleluia, Atos capítulo, Sete, Se você ver, Ou se você ler, Esse texto, Você vai ver, Que os, Verdadeiros, Os discípulos do Senhor, Estavam dispostos, A morrer, Eles enfrentavam, As autoridades, Falava, Aleluia, Com a autoridade, De tudo aquilo, Que Jesus havia falado, E, Dizia na cara, Que se eles procedessem assim, Eles não teriam, Realmente, A salvação, Não adianta, Fazer uma maquiagem, Porque alguém, Tem dinheiro, Porque alguém, Tem diploma, Diploma vale, Aqui, Mas com respeito, A vida eterna, Não vale coisa nenhuma, No céu não entra, Com o título de pastor, Não entra, Com o título de circo de oração, Não entra, Com o título de doutor, Em qualquer coisa não, Tem alguns, Que tem doutor, Até em divindade, Mas se não andar direitinho, Segundo a Bíblia, Fica com o título, E fica aqui mesmo, E não vai ouvir, O toque da trombeta de Deus, Aleluia, Aleluia, Terceiro, Seguia Jesus, Se fizermos menos, Do que isto, Ou seja, Do que os apóstolos, Estevão, E outros fizeram, E até morreram, Paulo, Tiago, Pedro, Se nós não fizermos, Se nós não fizermos, O que eles fizeram, Se não estivermos dispostos, A passar por, Por tudo que eles passaram, Demonstraremos, Que não temos compromisso, Sincero com Jesus, Comprometido, Ou comprometimento, É apenas superficial, Porque ser discípulo, Seguir a Jesus, É viver completamente, Para Ele, Independentemente, De qualquer situação, Está faltando, Pão, Ele é o pão da vida, Está faltando água, Ele sacia a nossa sede, Ele é o tudo, Para nós, A Bíblia diz, Que nós, Podemos passar, Por muita dificuldade, Mas Ele nos dará, Vitória, Sobre todas elas, Se você está passando, Por luta, Meu irmão, Glorifique a Deus, Exalde a Ele, Que no tempo certo, Ele vai, Lhe honrar, E vai lhe abençoar, E vai lhe dar vitória, Primeiro é Coríntios, Capítulo 10, Versículo 31, Diz que, Tudo o que fizermos, Que comais, Bebais, Ou fazais qualquer outra coisa, Fazer tudo, Para a glória, De Deus, Capítulo 11, Versículo 1, Diz, Ser depois meus imitadores, Como eu sou de Cristo, Aí as vezes, Alguém diz assim, Não, Não, Paulo era crítico como você, Homem como você, Só que ele tinha, Comprometimento com Deus, Ele estava disposto, A pagar preço, Ele estava disposto, A ser preso, A sofrer naufrágio, Ele estava disposto, A qualquer coisa, Até morrer, Mas não negar, O nome de Cristo, Louvado seja, O nome do Senhor, Portanto, Quantos de nós, Estamos de fato, Seguindo, A Jesus, Temos disposição, Para segui-lo de verdade, Porque, Como eu disse, Ainda há, No Brasil, A oportunidade, Para, Em qualquer lugar, Você abrir, A sua Bíblia, E pregar, O Evangelho, Mas nós, Não sabemos, Meus amados irmãos, Até quando, Isto, Pode, Acontecer, Não sabemos, Até quando, Isto, Pode acontecer, Porque, Não esperem, Há um cantor, Diz, O Zé, Mas que, O Zé, E que dias melhores, Virão, É só, É só papo, Viu, Não tem dias melhores, Não, Porque, Quando diz, Que há paz e segurança, Surgem as repetidas guerras, Nós estamos vendo, É, A Ucrânia e Rússia, Há mais de dois anos, Três anos, Em uma guerra, Travadas, E diz assim, Ah, A Ucrânia não vai aguentar, Quinze dias, Já, Já passam de três anos, Já estão invadindo, O território russo, O Hamas, E Esbolá, Estão, Lutando contra Israel, Já faz bem um ano, E cada dia que passa, Irmão, A coisa vai engrossando, Viu, Eu só digo uma coisa, Jesus, Está mais perto, Do que quando aceitamos a fé, Ele vai voltar a qualquer momento, Quantos podem glorificar a Deus, Fiquem de pé, Fiquem de pé,